Se a vida Se a porta está fechada Ele abre Se a tempestade é forte Ele faz passar Deus é fiel e não falha Se você chorar Deus te consola Ele é fiel e age na hora Nós temos meu irmão Deus vai erguer tua fé E de novo vai te colocar em pé Deus vai te levantar Vai te tirar do chão Vitória vai te dar Vai te estender a mão As algemas vão ter fim Deus vai fazer cair A vitória já chegou Comece a sentir A vitória já chegou A vitória já chegou Se você chorar Deus te consola Ele é fiel e age na hora Não temas meu irmão Deus vai erguer tua fé E de novo vai te colocar em pé Deus vai te levantar Vai te tirar do chão Vitória vai te dar Vai te estender a mão As algemas vão ter fim As algemas vão ter fim Deus vai fazer cair Tua vitória já chegou Comece a sentir Deus vai te levantar Vai te tirar do chão Vitória vai te dar Vai te dar Vitória vai te dar Vai te estender a mão As algemas vão ter fim Deus vai fazer cair Tua vitória já chegou Comece a sentir Nosso Deus é fiel Pode crer Em te abençoar tem prazer Hoje a tua vitória já chegou Hoje a tua vitória chegou Hoje a tua vitória chegou E os problemas chegaram ao fim Deus vai te levantar Vai te tirar do chão Vitória vai te dar Vai te estender a mão As algemas vão ter fim Deus vai fazer cair Tua vitória já chegou Comece a sentir Comece a sentir Comece a sentir Amém